Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Julgo que nos cumpre agradecer a vossa presença. Este caso não é, infelizmente, único e eu acho que, enquanto Assembleia da República, é exatamente a isso que nos devemos dedicar, que são os casos em que, decorrentes de revisões de carreira ou de alterações à carreira, no caso, à criação de um suplemento remuneratório que foi feito em 2018 para os enfermeiros especialistas, a aplicação da mesma por parte das ULS nem sempre garante condições de igualdade. Temos outros casos de mudanças de carreira mais recentes e já temos, inclusivamente, enfermeiros a dizerem-nos que a alteração de carreira dos enfermeiros que foi negociada e que ainda não conhecemos provocará novas injustiças. Ou seja, temos casos em que aquilo que é uma medida que é tomada para melhorar a condição de vida, no caso das enfermeiras especialistas, como as senhoras enfermeiras aqui presentes, não é aplicado pelas instituições a quem cabe aplicar de forma a garantir que aquele decreto-lei se traduz para todos e para todas as pessoas naquela situação numa melhoria de vida. Ou seja, estamos perante aquilo que é nosso dever enquanto Assembleia da República pelo escrutínio, mas que não corresponde a nenhuma alteração legislativa porque essa foi feita e tinha a intenção de beneficiar todas as pessoas nas mesmas circunstâncias. E por isso é da maior importância compreender o caso, este caso tem muito tempo, tem decisões em tribunal, tem despacho de vários membros do Governo ao longo deste tempo e é evidentemente uma boa notícia que se tenha resolvido para a maioria das situações. Mas, enquanto Assembleia da República, também precisamos perceber quais são os mecanismos através dos quais não se cumprem orientações que já tinham sido dadas e que agora foram novamente dadas e continua a haver um caso em que isso não acontece, não sendo aqui uma competência no âmbito das nossas competências legislativas, porque essas tinham sido garantidas na lei, o decreto de lei aprovado não era em si discriminatório, é na sua aplicação que não foi reconhecida, que foi criada uma situação de desigualdade e ainda mais uma situação de desigualdade tendo em conta algo que na nossa lei está resolvido há muitíssimo tempo, que é de que ninguém pode ser prejudicado por ser mãe, por ter exercido quaisquer dos seus direitos ou de parentalidade ou outros que a lei prevê se fosse o caso. E, portanto, importava para seguirmos para a frente não só a resolução do caso, que ainda está pendente, mas também compreendermos, e devo dizer, enfim, não nas minhas atuais funções, mas nas minhas funções anteriores, também me aconteceu estar na rua às compras com um cidadão qualquer e me virem apresentar situações em que a lei não tinha sido cumprida e depois é preciso ir tentar perceber porquê e garantir que quem tem que tomar a decisão procura tomar. E no caso da saúde isto é muito frequente, por uma razão que é até fácil de compreender, a carreira teve lógicas diferentes, nós temos trabalhadores em funções públicas, temos trabalhadores que têm contrato individual de trabalho, as leis não eram exatamente iguais e muitas vezes isso produziu ultrapassagens, situações de injustiça como esta que vocês aqui nos apresentam. E o que me parece que é preciso compreender e que para o Partido Socialista é importante é tentar perceber quais são os mecanismos através dos quais a lei não é cumprida, porque é disso que aqui estamos a falar e não de uma lei que teve algum erro de concessão ou que teve algum problema. É do não cumprimento, e eu acho que esse é o plano geral, porque é evidente que a Assembleia da República pode receber todas as petições e deve agir em conformidade, mas o ideal era antes de chegar a uma situação limite que depois demora muito tempo, haver um mecanismo através do qual fosse possível resolver estes casos de forma mais célere, que acho que era do interesse de todos, em particular das signatárias, mas, e por isso a minha pergunta vai no sentido de, relativamente ao caso que ainda não foi resolvido, porque isso nos pode permitir compreender como é que, perante uma situação que tem uma decisão do Tribunal, que tem várias decisões de vários organismos do Ministério da Saúde, que tem agora um despacho da Sra. Ministra da Saúde, mesmo assim, continua a não haver lugar ao cumprimento, não apenas para resolver a questão em causa, mas também para compreender os processos através dos quais se torna tão frequente, no caso das instituições da saúde, infelizmente o não cumprimento das mesmas. Muito obrigada.